Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não, o dia do Senhor não chegou ainda não. Os três salonescenses achavam que o dia do Senhor tinha chegado porque eles estavam sendo mortos, perseguidos, muitos tinham morrido, sendo martirizados, eles achavam que Jesus ia voltar. Paulo falou, não, 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 ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia quer dizer desvio, sair do centro. Hoje, mais do que nunca, há um desvio muito forte dos princípios bíblicos. A homossexualidade é aprovada no mundo inteiro pela celebridade, todo mundo aplaude a homossexualidade. Nós não condenamos as pessoas que têm essa dificuldade, nós não condenamos, mas precisamos falar a verdade. A homossexualidade, o homossexualismo é pecado de acordo com a Bíblia. Nós temos palavras claras, é abominação diante de Deus. Deus não criou o homem desta maneira. A relação entre o homem, os seres humanos é homem com mulher, mulher com homem. E não mulher com mulher, homem com homem. Por causa da degeneração humana, por causa da degradação genética, por causa do pecado. Hoje existem essas situações, mas existe a libertação. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6, Tais fostes alguns de vós. Que quer dizer que há libertação. A apostasia está muito forte. Os valores morais. Os valores humanos, todos estão se desviando. Não só isso, sem que primeiro venha a apostasia, não só isso. E também seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Para o tempo do fim chegar, para o dia do Senhor chegar, tem que aparecer o anticristo. E ele é chamado aqui, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E o que ele faz? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto. De adoração. A ponto de acentuar-se no santuário de Deus. Isso é o que eu já falei, por isso que eu pintei aquele pano de fundo. Para vocês poderem se localizar aqui. É quando ele entrar no santo dos santos, colocar a sua imagem, a imagem da besta. Ele sentar-se no santuário de Deus. Ostentando-se, como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda é convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém? Ah, irmãos. Tem algo que está detendo o anticristo. Só que Paulo fala para os tessalonicenses, que eles sabiam o que estava detendo o anticristo. Mas para nós ele não falou. E agora sabeis o que o detém? Para que ele seja revelado somente a ocasião oportuna. A ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Essa é a frase de alarme que eu quero soar para os irmãos. Para vocês, queridos jovens. O mistério da iniquidade já opera. E opera forte. Vocês precisam se unir. Senão, esse mistério da iniquidade vai varrer todos vocês. Vocês precisam se unir. Exercitar o seu espírito. Não deixar o amor do Senhor morrer. Mas queimar no Senhor. Tem que queimar o fogo. Eu já vou explicar o que quer dizer isso. Já opera. E aguarda. O mistério da iniquidade está operando forte. Preparando o palco. Preparando o cenário. Está aguardando somente algo. Que algo é esse? Que seja afastado aquele que o detém. O que está detendo o anticristo? Alguns estudiosos dizem. Não, é a Bíblia. Quando vier a grande tribulação, a Bíblia não vai existir mais. Não, eu não creio nisso. Outros dizem que é o Espírito Santo. Que quando para o anticristo aparecer, Deus vai retirar o Espírito Santo da Terra. Eu também não creio nisso. O que eu creio é que tem Apocalipse 12. Vamos ler. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, para nossos efeitos aqui hoje à noite, é a igreja. Basta saber isso. Essa mulher é a igreja. Essa mulher estava grávida. E grita com as dores de parto. Sofrendo tormentos para dar à luz. Toda mulher que já deu à luz sabe. As dores de parto são intercaladas. Tem uma periodicidade. Tem intervalos. Quando se aproximam momentos de dar à luz, o intervalo diminui cada vez mais. E as dores vêm com empontadas cada vez mais fortes e mais frequentes. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão. Grande, vermelho, com sete cabeças. Dez chifres. E nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. É aqui que a gente descobre que um terço dos anjos seguiu Satanás na sua rebelião. Esse é o único versículo que mostra isso. A terça parte das estrelas do céu. As quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher. Que estava para dar à luz. Afim de fazer o que? Devorar a mulher? Não. Afim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ou seja, Satanás hoje na verdade não está com medo da igreja. Porque a igreja em geral hoje, queridos irmãos. Como um geral em toda a terra. Incluindo todas as igrejas evangélicas cristãs. A igreja está em uma situação de mornidão hoje. Eu tenho medo, queridos jovens. Que essa situação de mornidão também tenha alcançado a nós. Por isso que o nosso encargo está forte, está pesado. Para que vocês experimentem mais perdão. Mais amor. Para que vocês se deem conta. Estejam conscientes de o que Jesus fez por você. Para você e eu termos mais apreço pelo Senhor. E nos consagrar mais para Ele. O diabo não está com medo da igreja. A igreja está morna. Está indiferente. Está insensível. A igreja tem medo do filho varão. Perdão. O dragão tem medo do filho varão. Por isso que o dragão se colocou na frente da mulher. Não para devorar a mulher. Mas para devorar o filho varão. E o inimigo vai fazer o máximo possível. Para retardar a geração do filho varão. Creiam em mim, queridos jovens. O ataque do inimigo vai recruder. Vai se intensificar contra vocês. Porque ele sabe que os jovens consagrados, comprometidos, é o início do fim dele. Ele quer que vocês continuem mornos, indiferentes, insensíveis. Vamos continuar desse jeito ou não? Então, daí nasceu o filho varão. Esse filho varão, há de reger todas as nações com o certo de ferro. Essa é a promessa para os vencedores. Mas o que aconteceu? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. Nasceu, o dragão queria comê-lo, devorá-lo. Mas o filho varão foi arrebatado. Aí está o arrebatamento dos vencedores. A mulher, porém, fugiu para o deserto. A mulher ficou. A parte mais forte foi. Você sabe que quando a mulher dá a luz, ela desmaia depois que a criança sai. A criança é toda energia. A criança chora. É a força da mulher. Mas a mulher, a parte mais fraca fica. Fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Três anos e meio. Agora vou ler rápido. Quero que vocês prestem atenção. Depois que aconteceu isso, houve peleja no céu. É interessante. Houve o arrebatamento do filho varão. Daí houve peleja no céu. Miguel e os anjos e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. A antiga serpente, que se chama Diabo. E Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim! Foi atirado para a terra. E com ele e os seus anjos. Entre esses vencedores, eu creio que haverá uma multidão de jovens. Eu creio. E daí, nesse arrebatamento, vai haver uma escala. Uma parada. A parada vai ser no meio do céu. Aí fala, desembarcaram para a batalha. Que batalha? Vai ler? Miguel e os anjos. Batalhando com Satanás e os anjos. E ali o jogo estava empatado. Mas daí, os vencedores saíram e desequilibraram o jogo. Ou seja, jovens vencedores. Os jovens vencedores vão desequilibrar o jogo. E Satanás vai perder de goleada. Vai ser jogado no chão para a terra. Por quê? Porque os nossos jovens estão acostumados, diariamente, a ganhar, a vencer, Satanás. Amém! Aí Satanás está lá lutando. De repente, desembarca os jovens do arrebatamento. Oh, não! Daí os jovens vão entrar. Você de novo? Nosso velho freguês. Daí Satanás foi jogado na terra. Olha só. Olha só. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas as da grande águia para que voasse até o deserto. Ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo. Tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano. Tempos, no plural, são dois anos. E metade de um tempo é meio ano. São três anos e meio. Fora da vista da serpente. Vamos agora para o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, que são os judeus, e os que têm o testemunho de Jesus, que são os cristãos. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Preste atenção para isso. Ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse areia do mar é a areia do mar mediterrâneo. Daí, versículo 13. Quando ele se pôs em pé, aconteceu algo. Vi emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres e sete cabeças. Iguaizinhos aos do dragão. E sobre os chifres, diademas, dez diademas, sobre as cabeças, nome de blasfêmia. A besta que vi era a semente a leopardo. Preste atenção para esses animais, que já falei para vocês. Leopardo com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. É o que eu falei. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa é a cronologia. O filho varão é arrebatado, tem batalha no céu, o dragão é jogado no chão, ele fica irado, começa a perseguir os cristãos que ficaram em judeus, daí ele se põe em pé sobre a areia do mar e aparece um anticristo, a besta. Agora vamos para Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta. Isso já é no sétimo selo, no miolo da grande tribulação. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Quem é essa estrela? Quem é essa estrela? Satanás. É o que? A batalha com Miguel e os anjos e o dragão foi jogado para o chão. Quando foi jogado para o chão, João viu aqui no capítulo 9 uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Satanás tem na mão a chave do poço do abismo. Sabe onde fica o abismo? O abismo fica no fundo do mar. Nas profundidades abissais do mar. Existem criaturas muito estranhas. aqueles peixes que parecem monstros, parecem diabólicos. Tem até peixe que tem a sua própria lanterninha, a sua própria luz. Seres incríveis, feios, são todos seres que estão relacionados com os demônios. e os demônios moram no fundo desse poço do abismo. E daí, esse anjo, Satanás, essa estrela do céu, Satanás, tinha a mão, a chave do poço do abismo. Daí ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem e sim que os atormentassem durante cinco meses. Irmãos, quem fica aqui vai ser horrível isso. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão o ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Hoje é o contrário. Hoje a morte corre atrás das pessoas, as pessoas fogem da morte. Naquele dia as pessoas vão querer morrer. Morte, vem cá, me mata! A morte vai fugir das pessoas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha, para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraços como couraços de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando corre a peleja. Tinham ainda cauda como de escorpiões e ferrão na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. Ou seja, criaturas diabólicas estarão aqui na terra naqueles tempos. agora versículo 11 e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo cujo nome era hebraico é Abaddon e em grego Apolion que quer dizer o destruidor a destruição. Esse anjo do abismo é o que vai entrar no corpo daquele político morto. Esse anjo do abismo é o espírito do anticristo. Satanás quando abrir o poço do abismo vai liberar o espírito do anticristo que vai entrar naquele cadáver ele vai se levantar e vai se tornar o anticristo.